Gente, se você gosta de milho, de pamonha, assim que se faz para tirar o cabelinho de dentro da espiga de milho. Vamos utilizar 5 espigas de milho. Você pode ralar, mas a mãe prefere tirar assim. Vamos colocar todo o milho no liquidificador. 200 ml de leite. Estamos utilizando leite de coco. Vamos triturar tudo. Se ficar pesado para bater, coloca mais um pouquinho de leite. Que é o que vamos fazer aqui. Agora vamos dividir essa receita. Vamos fazer uma parte doce e outra salgada. Agora vamos pôr uma pitada de sal e queijo ralado. E na salgada nós vamos utilizar uma colher de manteiga. E agora vamos misturar bem. E assim fica a consistência da massa do salgadinho. Do salgado. Vamos utilizar um super funil e um plástico daquele de geladinho gourmet. E agora vamos colocar no saquinho. Agora vamos mostrar como amarrar. Começa de novo. Mãe, eu não peguei. Aí, aperta bem ali onde acaba o líquido. Vira bem. Gira, gira, gira. E agora você pode dar o seu nozinho. E assim ficou essa pamonha salgada. E vamos para a segunda receita. Nessa receita vai uma pitadinha, bem pouquinho de sal. Um quarto de xícara de açúcar. E vamos misturar bem. E nós vamos colocar duas colheres de óleo. Você pode pôr óleo de coco, óleo de qualquer outra castanha. Ou fazer sem óleo também. E vamos colocar no pacotinho. Gira novamente. Gira novamente. Vamos fechar. E renderam, então, quatro pamonhas no saquinho. Em uma panela com água quente já, vamos colocar a nossa pamonha para cozinhar dentro do saquinho. Notamos que quando começa a se sobrar ar, o pacotinho infla. Então, nós estamos dando uma furadinha, né? Para sair um pouco o ar e ela ficar mais firme um pouco. Porque na palha, daí ele respira, né? E escorre um pouco na água. E assim, com o plástico não tem como respirar. Então, por isso, estamos furando depois de 12 minutos de cozimento. Depois de 25 minutos, vamos tirar as pamonhas e deixar esfriar um pouquinho. Então, chegou a hora de provar para ver se ficou realmente bom. Olha só que facilidade. Gente, vou mostrar a textura dele. Gente, se você gosta de pamonha, vale a pena fazer, gente. Que delícia!